Olá galera, amantes e curiosos da natureza, olá pessoal, bem meus amantes do nosso canal e esse é um canal específico para quem gosta de natureza, para quem gostasse em geral toda semana tem vídeo novo bem legal sobre a natureza e a ciência para vocês e nós também temos alguns quadros ali, nós separando cada coisa e isso de cada, de animais, de plantas, de bactérias já estamos fazendo até uma série de terror para o canal, então é isso, hoje o vídeo de hoje é ser sobre animais Rottweiler, Rottweiler, em alemão, Rottweiler, Metzels und Hems, é uma raça de cães Mollusust desenvolvida na Alemanha, criada por açougueiros da região de Rottweiler para o trabalho com gato logo tornou-se um eficiente cão de guarda e boiadeira e cão de tração, devido a sua utilidade tornou-se popular em todo o mundo ao decorrer do século 20 é uma raça descrita como de exemplares inteligentes, valentes e devotadas o Rottweiler, fisicamente é um animal forte, de pelagem preta e curta, com marcações em castanho é robusto e de estrutura compacta, que transparece força, agilidade e resistência o Rottweiler, provavelmente descendente de cães romanos, provavelmente com Mollusus e seus descendentes os cães que eram criados como cães de guarda, guardiões de redone, peças, arroba os cães migraram com legiões romanas através dos Alpes Suíços, até chegarem nos arredores das florestas negras no sudeste da Alemanha, onde tiveram contato com os cães da região, houve então uma miscigenação dos cães locais dando origem à versão primitiva do que hoje chamamos de Rottweiler essa versão primitiva e ancestral da raça que conhecemos hoje, possui grande semelhança à raça grande boiadeira suíça a qual nos primórdios pode ter sido parte da mesma raça ou vice-versa a tarefa principal desse novo clima alemã também era a condução e a guarda de grandes rebanhos a lida com o gado, a tração de pequenas carroças com cargas de leite e carne e a proteção do dono e seu patrimônio os arco-sogueiros, tradicionalmente, os mantinham e utilizavam esses cães para auxiliá-los nessas várias tarefas no final do século 19, com a chegada das ferroviárias, foi visto o transporte de rebanhos pelas estradas e todos os chamados cães açougueiros, cães boladores, foram quase totalmente extintos do país porém, na cidade de Rottweiler, fiéis administradores desses cães reuniram-se buscando resgatar a raça através de uma única fêmea pura estética o resgate deu-se através do cruzamento, bem selecionados com outros cães de tipo similar da região com o sucesso, posteriormente, foi fundado um clube, que posteriormente deu origem ao ADRK, nos anos 1920 em 1907, a raça recebeu o nome de Rottweiler, por causa da cidade de Rottweiler seu primeiro nome em alemão foi Rottweiler Smith's Wäscher, sendo Mäts Wäscher, cão de açougueiro e Rottweiler, o regentilus da cidade de Rottweiler no início do século 20, 1910, quando foram pesquisadas diversas raças para função policial e Rottweiler foi avaliado e em pouco tempo demonstrou ser extremamente adequado as tarefas do serviço policial e por suas qualidades foi ganhando popularidade e até hoje os policiais utilizam esses animais como cães farejadeiros e cães de guarda também permanecendo até hoje entre os cães de guarda mais populares do mundo o primeiro cão da raça a ser registrado em um Stuckbook foi Hussmann Bockbauer nascido em 1964, mas registrado apenas em 1907, com a fundação do DRK em 13 de janeiro do mesmo ano o DRK foi o primeiro clube da raça Rottweiler, mas acabou extinto após ser fundido com o IRK em julho de 1921 que desde então é o clube oficial da raça e a autoridade máxima sobre o Rottweiler a nível mundial atualmente os primeiros exemplares da raça foram traduzidos ao Brasil a partir do ano de 1967, no Rio de Janeiro mas o primeiro canil da raça em solo brasileiro só foi registrado em 1972 e chamava-se canil acobaçá, também no Rio de Janeiro a raça ganhou popularidade no Brasil nos anos 90, conhecido como um eficaz cão de guarda, aparecendo em filmes estrangeiros é um cão robusto e forte e um gigante forte, claro né, de estrutura sólida e compacta, com peito largo e pescoço forte mas com as suas narinas são sempre pretas, as orelhas são triangulares, peludas e viradas para a frente possuem lábios pretos e preferencialmente gengivas escuras sua pelagem é ser preta com marcações bem delimitadas e de couro castanho localizada nas seguintes regiões, um ponto acima de cada olho, uma faixa em cada lado do focinho, exceto na cana nasal passando pela garganta, uma marca triangular em cada lado da ponta externa, ou seja, duas marcas triangulares no antepeito uma marca em cada uma das quatro patas e um abaixo da cauda o crânio é de comprimento médio e largo entre as orelhas e a testa e arqueada vista de perfil com um stop bem definido o focinho é comprido, médio em relação ao crânio com cana nasal reta a sua mordedura em tesoura, os exemplares machos possuem entre 61 e 68 cm de altura na acernelha enquanto que as fêmeas possuem entre 56 e 63 cm na acernelha contudo a altura ideal para os machos é de 6 na acernelha e para as fêmeas é de 60 a 61 na acernelha quanto ao peso, os machos possuem em média 50 kg e as fêmeas 42 cm o corte de cauda não é mais comumente realizado ou seja, eles tem cauda sim, as pessoas que são malucas e cortam rápido de cá e até o resto de segunda vez Rottweiler Rottweiler é uma das raças de canes de trabalho conhecida por sua adaptação para guarda nos principais clubes que registram a raça na Europa os exemplares de Rottweiler precisam passar um teste mais conhecido pela sigla ZTP, sigla para Jutquistik Vipspruchmundfun, aí fala alemão. Esse teste é composto por uma avaliação morfológica e avaliação de carácter ou temperamento. Apenas os cães aprovados no ZPTPs recebem certificado que permite a reprodução. E assim os cães de qualidade média acima passam suas boas qualidades, tanto físicas quanto psicológicas. Para que seus descendentes continuem aptos para executar a principal função da raça, a guarda e proteção. Apesar de ser um cão muito bom para se criar em casa, mas também o Rottweil é um animal muito temperamental. Se você não tiver cuidado ele pode simplesmente fazer aquelas coisas que nós não queremos. Ele também é um animal que sofre muito com problemas nas partes das pernas traseiras que muitos cães de grande porte têm e que sofrem muito. E o principal são os pitbulls que são os mais sofrem com esse tipo de coisa. Apesar de geralmente ser um cão rústico, exemplares da raça Rottweil podem ser acometidos com maior frequência por três principais problemas de saúde. Infecções que afetam o sistema gastrointestinal. Há exemplos da pivovirose, principalmente quando bem jovens. Câncer ósseo e displasia cossoferol, que é uma doença ortopédica de cunho hereditário. É considerado um cão bastante equilibrado e possui um instinto territorial muito aguçado. Ainda assim é uma raça tranquila com a família e muito apaixonada por seus proprietários. Outra grande qualidade da raça é a boa convivência com outros animais. Outra grande qualidade da raça é a boa convivência com outros animais.